quais são as flores e aí aí já complica mais um pouquinho né mas é fácil também para você aprender é o brócolis e a couve-flor olha que legal e essa é a dica da ana de hoje espero que você tenha gostado se você gostou me segue pessoal para não perder nenhuma dica tem vídeo no canal todos os dias com diquinhas assim maravilhosa principalmente para quem quer emagrecer e pessoal o saber nunca é demais é muito bom você saber pelo menos um pouquinho do seu processo faz um favor para mim curte comenta e compartilha vai me ajudar bastante e quanto mais você saber pessoal melhor é pra você fica mais fácil até o próximo vídeo